10 horas da manhã e já se começa a sentir o calor de um sol, que hoje está especialmente quente. Mas para esta equipa, as altas temperaturas nunca foram um problema. Muito pelo contrário, esta é uma forma do cote de ficar preparado para as dezenas de quilómetros percorridos nas competições, muitas vezes em condições adversas. É que a principal modalidade de atletismo praticada pela Emicela Team Cabo Verde é o trail, ou seja, a corrida a todo o terreno. A equipa, promovida por uma empresa das Canárias a operar em Cabo Verde, nasceu há quase 5 anos. A Emicela Team Cabo Verde surgiu como uma conversa entre o empresário Emiliano, que é o responsável da empresa, Emicela, com o Orlandinho Mascarenhas. Este empresário queria apoiar o desporto caveriano e provavelmente, com conversações com o Orlandinho, chegou a um acordo em que era possível criar uma equipa de atletismo em Cabo Verde e que havia o apoio desse empresário. Hoje são mais de 30 atletas, a maioria homens, de todas as ilhas do arquipélago, que competem em Cabo Verde e no continente europeu, principalmente em Portugal e nas Ilhas Canárias. Com o foco desde o início nas trilhas, fazem também provas de estrada e em ambas as modalidades, a equipa tem subido ao pódio e arrecadado vários títulos, não só em nome próprio, como também com as cores nacionais. A Emicela é uma equipa formada no âmbito de dar o maior brilho ao atletismo. Cabo Verde, nesse momento, se não estou em Rio, é a única equipa formada e a nível, como é que se pode dizer, do órgão, formal mesmo, com dirigentes, com a saída do nome da equipa no BO oficial, está no BO oficial, parece que é a única equipa organizada que temos. A Emicela Team está aberta a todos os que queiram fazer parte desta grande família, onde é impossível contabilizar o número de competições e de prémios conquistados. E projetos não faltam para o futuro. Em este projeto, o ano está a iniciar-se, temos várias corridas já no calendário, nas Canárias. Em princípio, Portugal também vai estar no plano. E o nosso foco, nesse momento, é o Mundial de Trail, que vai acontecer em Portugal no mês de julho, junho, 8 de junho, em Portugal. E esperamos que a Federação Cavalhiana de Atletismo faça a sua parte para que possamos estar presentes. E nós ficamos aqui a torcer para que esta equipa vencedora consiga, de facto, marcar presença nos Mundiais de Atletismo. E, se possível, traga ainda mais títulos para Cabo Verde. E, se possível, traga ainda mais títulos para a sua parte.